O médico que comprava carros, o Alan aí, é um médico que comprou um veículo de alto preço, passou um período pagando o financiamento, antes de terminar o financiamento, já repassou o carro, pegou outro veículo e a cada dois ou três anos, nos primeiros dez anos de formado, teve quatro veículos. Imagina o dano financeiro que o Alan teve, o quão limitado estão suas possibilidades de ascensão na carreira, no que diz respeito, pelo menos, àquela primeira parte do ciclo de ouro, que é como ganhar mais desempenhando a medicina, como melhorar a sua renda ativa, que é a renda fruto do seu trabalho. Se ele tem um grande compromisso, uma flexibilidade orçamentária para pagar a cada mês, 60%, 70% do seu orçamento está direcionado para os financiamentos, para os pagamentos de boletos, cartões e financiamentos de longo prazo, ele está engessado a avançar sobre outras possibilidades na sua carreira médica, pois ele tem que trocar o seu tempo por dinheiro, ele não pode ficar devendo, e caso fique devendo a cada mês atrás de suas contas, pior será. O dano maior acontecerá, porque ele vai ter que pagar juros. Então, se você conhece alguém que tem um hábito de ficar trocando carros ou comprando outros bens de alto preço com frequência, essa história natural também deve se repetir com ele. Espero que com esse insight aqui, com essa história contada aqui, não aconteça com você, e se aconteceu, você implemente alguma ação para sair desse ciclo, é um ciclo autodestrutivo, que impede a sua ascensão na carreira médica, na vida pessoal também. Então, vamos lá, vamos lá.